Conselho-Ministro, Nebel lidera o chefe-governo Taur Matanroa, aprova o projeto de liberação, o objetivo de ralo e exoneração, para Francisco da Costa Monteiro, o cargo-presidente, Conselho-Administração Timor Gás, no Petróleo, no cargo-presidente e direção-executiva. Conselho-Ministro, aprova o nomeio António Zé Loyola de Souza, no cargo de substituir. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Hateten, decisão nebe Conselho-Ministro Foti, baseia a proposta do ministro Petróleo e Minerais, no rafo em reta a avaliação. Governante Ney Hatutan, oitavo governo constitucional, agradece a presidente se santa na contribuição durante Ney. Halo de liberação, ainda. Hatutan tan, confirma tan, proposta, e da Rússia-Ministro Petróleo e Minerais, com a exoneração do Sr. Francisco da Costa Monteiro, o lugar-presidente do Conselho-Administração Timor Gás e Petróleo, EP, e nome de Ney Hatutan, por inerência. Por ser presidente do Conselho-Administração, e a moça, ralado o cargo, a nessa presidente, da direção executiva. Timor Gás, e a exonera o Sr. Francisco Monteiro, no nome da fila fale, o Sr. Ministro aprova a nomeação, o Sr. Antônio José Loyola de Souza, o cargo referente. O nome é o Sr. José Loyola de Souza, a nessa presidente, do Conselho-Administração Timor Gás, no presidente da direção executiva Timor Gás e Petróleo. O nome é a decisão, é baseado na proposta da BMI, depois do Conselho-Ministro, a avaliação, o Conselho-Ministro decide a exonera o atual presidente, e depois troca o candidato FON, e aprecio a contribuição autónoma que é o presidente de Sante FON, e agora, e é o presidente FON. Francisco Monteiro assume cargo no dar presidente Timor Gás, desde o ano do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, e durante o mandato, a empresa pública receita o montante dolar-tocon-atos-nen-resin, a participação por cento-limano-resin-nen, e a Minamata Gritter Sunrise, e a TAC Timor. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, de IEMEN. A partir do ano do rádio, eu tenho inherent shelter na vida, e a various having the money program é uma limitação, e há algumas luas dentro do Data Platform. e a gente tem acesso a enc himandalismo na vida, e a sua física não fica e depois, e também fica a placa do clima,